Fala grande, Celuz! Seja muito bem-vindo ao canal! Se você está chegando aqui agora, sou o Alessandro Azuz, seja muito bem-vindo. Se você também já me acompanha há muito tempo também, saiba que você também é muito bem-vindo ao canal aqui. E hoje eu quero estar trazendo aqui um assunto que me pediram, né? No começo do ano eu abri uma caixinha de perguntas lá, aliás, eu abro toda semana, mas foi especial essa do início do ano, né? Para saber o que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Então eu tive, acho que umas 40 sugestões, né? E dentro daquilo ali eu estou tentando trabalhar o máximo possível para estar trazendo aqui, pelo menos toda semana, algum deles, né? Mesmo que eu não estou conseguindo gravar tanto vídeo assim do jeito que eu queria, né? Porque, enfim, né? Porém, questões, né? N questões está com problema, deu problema no notebook, estou com o notebook do meu técnico, enfim, né? N questões, mas enfim. O importante é que pelo menos eu tento colocar de dois a três, no mínimo dois vídeos por semana. É isso que eu estou tentando fazer aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho lá para você receber automaticamente, né? Toda vez que eu lançar qualquer vídeo aqui. Então, assim, além de estar deixando isso, para estar deixando o seu like também, que é bem importante, né? E com isso você receber também todas as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Eu quero estar trazendo aqui hoje, né? Me pediram, né? Teve um profissional aqui pediu para estar falando de casos imprevistos. Eu vou estar trazendo aqui... Eu vou estar trazendo aqui dois casos, dois causos, né? Quando a gente fala aqui, dois causos que foram, assim, bem engraçados. Não vou trazer os tristes, não. Tristes deixa para outra hora. Triste é o que a grande maioria faz, eu não quero fazer isso. A grande maioria fica trazendo dificuldade e tudo, eu não quero trazer isso. Eu quero trazer coisas que... Apertos que eu passei, mas que tiveram, assim, uma solução bem rápida, né? Porque eu falo que é na hora de aperto que você realmente sabe o quanto você é profissional ou não, tá? É aí que vem todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquiriu, que é colocado à prova, né? Para você. Então, eu estava... Vou colocar o primeiro causo aqui. O primeiro causo, eu estava... Não, não vou falar cidade. Não vou falar cidade. Não vou falar porque eu acho muito chato isso. Não é muito inconveniente. Mas, enfim. Estava num local onde nós fomos apresentar. Eu estava com o grupo Lume e eu estava com o... Era o espetáculo Cravo, Liri e Rosa, né? Que são... Foi Cravo, Liri e Rosa ou La Scarpeta? Acho que era o Cravo que estava ao cima com o Ricardo. Enfim, né? Enfim. Eram dois atores, né? E o espetáculo, para quem não assistiu, são dois clowns. Dois clowns clássicos, né? Clássico mesmo. Tem o Branco e Augusto, tudo. Bem legal o espetáculo. Bom, chegamos no local. O local só tinha PC Sapão. Isso era ano de 2010. O local só tinha Sapão. Tinha uns 40 Sapão. Você liga, metade não funciona. Tudo bem. O que está funcionando? Vamos ver o que dá para se fazer com isso. O que está funcionando? Fui, montei, tal, 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 tal. Só que assim, qual era a característica desse espetáculo? Primeiro, por ser clown, eu precisava ter uma questão de intensidade, de luz muito grande no palco. Porque muitas vezes eles trabalhavam com improvisos. Tinha cenas ali que eles improvisavam. Às vezes eles iam bem para o canto do palco. Então, eu tinha que ter luz suficiente para iluminar tudo aquilo. Tinha iluminação também de plateia, que às vezes descia para a plateia. Enfim, quem trabalhou com o espetáculo de clown, de palhaço, sabe o que é isso. Então, eu tinha que ficar muito esperto com isso. Então, eu tinha que ter uma quantidade de luz muito grande. Cara, fazer isso com Sapão é complicado. É complicado porque ele não tem luz. Eu sei, vocês vão falar assim, ah, ele é porque você é fresco. Não, não é questão de ser fresco. Existem coisas que a gente tem que entender o seguinte, que são técnicas. Imagina um palco grande, porque era um palco grande, era um palco de, sei lá, nove por... Está jogando aqui, acho que até maior que isso. Nove por seis, por oito, ou dez por oito. Eu sei que era um palco grande e assim a luz não preenchia, não preenchia aquilo. E era complicado porque tinham três focos que eram essenciais. Tinha algumas outras coisas, eu tive que abortar naquela apresentação. Eu fui muito sincero com eles, eu cheguei e falei, só dá para fazer isso. A gente vai ter o branco, a gente vai ter uma luz de contra para não perder o tridimensionalismo do palco, que era essencial, que era necessário devido a objetos que eles trabalhavam. E tinham três focos que eram essenciais, que eu tive que fazer com Sapão. Tinha três focos. Tive que me virar para poder fazer com que aquilo funcionasse. E foi bem complexo assim. Mas assim, quando a gente tem o conhecimento técnico, a gente tenta resolver isso da melhor maneira possível. O que tinha ali também? Tinha quatro satellites que eram para a plateia. Quatro satellites que eram para a plateia. Eu falei, ah, deixo dois para a plateia e volto dois para o palco. Eu sei que aqueles dois de palco iluminavam mais do que eu já tinha colocado de frente. Só para você ter ideia do que é o Sapão, quem nunca trabalha com Sapão. Para ver como que é. Bom, então foi, consegui fazer os focos, tudo. Conseguimos, fiz a afinação, joguei para a plateia. Dois ficaram para a plateia, dois ficaram para fazer o geral. Porque um dos palhaços era doido, ele ficava, improvisava, queria ou não improvisava. Então eu ia ficar esperto com isso. Vou para a mesa. Eu acho que ele tinha acabado de adquirir uma mesa DMX. E era uma mesa... Estou tentando lembrar agora a marca dela, que eu já vi ela em vários locais. Mas enfim, era uma mesa DMX, um pouco... É uma mesa que eu sei que ela custa em torno de dois mil, tudo que você consegue. Ela é uma mesa não tão grande, deve ter acho que 24 presets. Você consegue ali trabalhar com ela. Ela é uma cópia da... Ai gente, é DTC? Da... Enfim, você conseguia trabalhar com ela ali. Só que o que acontecia, são uns consoles menores, só que eles têm código para você poder destravar a mesa. Não precisa nem falar que o cara não sabia o código, né? O cara do local não era técnico, ele estava lá porque ele cuidava do local. Como a gente sabe que, infelizmente, os teatros são largados, né? Largados assim na mão de pessoas que não são técnicas, né? Não estou falando que elas têm... A pessoa tem vontade, ela cuida sim, mas ela não é técnica capacitada para aquilo. Bom, conclusão, né? Ele tentou ligar para a pessoa que vendeu, a pessoa não atendia, porque era final de semana, blá, 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 enfim. Eu voltei no estilo à la caverna, né? À la GCB, porque eu tive que colocar um monte de... Eu tive que pegar, sei lá, um palito, né? Juntar vários ali para poder fazer uma geral. Foi isso que foi. Enfim, o espetáculo tinha que acontecer. Bom, o espetáculo, acho que ele ia começar no 8, 7, 8 horas, não me lembro. 15 minutos, o público começa a entrar. Lembra que eu falei? Dois satellites na plateia. O que que acontece? Um dos satellites queima. Como que eu vou entrar? Como que eu vou entrar com uma escada, com o público lá? Faltando 15 minutos para começar o espetáculo, o público já entrando. Tinha aproximadamente ali 5 metros de altura, né? Era uma vara que ela ficava... Você tinha que entrar na plateia ali para poder afinar. Era bem complicado, bem complicado mesmo. Era um teatro de aproximadamente 800 lugares. Eu já tinha ido lá com o Teatro Escola e voltei lá com o Lume. E eu assim, ferrou. Ferrou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. De repente, apaga. Aí, de repente, ela acendeu de novo. Era mau contato. E eu juro, eu juro. Eu rezei para aquilo não dar problema mais. Mas eu rezava que vocês não faziam ideia. Meu ateísmo ali naquele momento sumiu. Cara, assim... Sabe aqueles espetáculos que você reza para que acabe logo? Porque você não aguenta mais. Porque quando você acaba, você dá... Você dá assim um olhado e você fala, eu não acredito que eu passei por isso. E foi uma situação, assim, engraçada. Porque, né? Eu lembro que os palhaços brincaram com esse pisca-pisca. Que na hora, assim, de uma hora apagava. E quando eu estava a plateia acesa, de repente, ele apagava. Acho que era o meu lado esquerdo, para quem eu estava vendo. Para mim, era o lado esquerdo que eu estava vendo. Então, assim, ele apagava. E eu, parece, olhava. Então, ele acabou brincando. Porque ele sacou que aquilo não era. Também já tinha passado para ele que poderia dar problema. O hack não era um hack legal. Era um hack de PBX. Enfim. Enfim. É uma situação, né? E essa primeira situação, assim, que foi assim muito... Hoje eu rio. Porque ela foi engraçada ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que se fosse um espetáculo mais sério, eu teria ferrado com tudo. Mas não foi. Mas não foi. Eu ia contar a segunda, que eu nem lembro o que era. Porque eu lembrei disso, porque eu conversei com uma amiga esses dias, né? Que a gente estava conversando de situações que a gente passou. Situações que a gente passa. São situações que a gente passa no dia a dia. E essas situações de, de repente, aparelho não funcionar, acontece muito, muito. Principalmente com o Land. Você pega umas locadoras. Assim, que não cuidam. Elas põem... Elas põem o sistema, não sei onde que elas catam, né? Cata a fiação de... Sei lá o que é que faz. Que não funciona. Que dá problema. Nossa, isso é bem complicado pra gente. Mas, assim... É o que a gente tem pra fazer. É o que a gente tem que tentar solucionar tudo isso da melhor maneira possível. Né? Eu tô aqui tentando lembrar uma outra situação também. Engraçada. A gente tem muitas situações engraçadas, assim. Montagem, por exemplo. De eu estar montando, por exemplo, segurando a escada. De repente, a escada não aguentar. E eu começar a cair. Eu sentar. E a escada cai. Eu sentar numa cadeira sem querer. A escada cair. Foi uma situação claunesca. Isso daí, conforme falaram. E quem tava ali vendo, né? Eu tava com um técnico ali do lado. Que é um grande amigo meu. Ele tava vendo. Ele começou a rir. Não me ajudou. E começou a rir. Porque ele falou assim. Leandro, você segura a escada. A escada caiu lentamente. Era uma cena claunesca. Né? Então... São coisas, né? Que a gente passa. E que a gente tem na nossa memória. Claro que tem muita coisa. Tudo que eu poderia estar trazendo aqui. Mas essa situação que eu trouxe, né? É realmente pra gente ver, né? O quanto... O quanto a gente entende. E às vezes eu falo que é tudo questão de preparo, né? E às vezes eu vejo, né? Diversos profissionais que estão começando a carreira. Já querem começar... Não querem começar pegando as coisas. Não querem começar manipulando ali o material de uma forma simples. Começando da base. Não. Já querem começar iluminando. E aí que surge um monte de erro. Um monte de desculpa da palavreada. Mas uma de cagada, né? Pra você se tornar um iluminador, você tem que conhecer toda essa base. Tem que conhecer toda a técnica. O iluminador hoje em dia, Ele não era que nem o iluminador de 15, 20, 30 anos atrás. Que chegava e falava, quero tal cor, quero isso. Não é mais isso hoje em dia. Hoje em dia, o iluminador tem que entender de princípios tecnológicos, né? Foi-se a época que o iluminador só designava a cor. Foi-se a época disso. Eu não acredito mais nesse tipo de profissional. Pra mim é um pouco ultrapassado isso. Apesar de diversas escolas, infelizmente, né? Diversos cursos ainda trabalham isso. Mas você vê, assim, que o conteúdo do curso é totalmente antigo. Antigo, ultrapassado, né? E é o que eu falo pros meus aluflogentes. Você tem que entender de tudo hoje em dia. Começa. Não tenha medo de pegar num refletor. Não tenha medo de descarregar um caminhão. Não tenha medo de carregar um case, de montar um moving de 40 quilos. Não tenha medo de subir em grid. Não tenha medo de subir em escada. Tenha cautela. Cautela sim. Medo não. Sabe? Entende o que no MX vai e pluga. Vai e pluga. Troca no meio de espetáculo correndo um refletor que de repente tá no seu acesso. Sabe? Eu já tive espetáculos que eu tive que fazer uma vez. Agora, segundo o caos aqui pra não prolongar muito, que eu lembrei agora falando aqui pra você. Cheguei, fui fazer uma viagem com uma galera de circo. E tinha assim, tinha uma planta de iluminação aqui, assim, um pouco grande e tudo. E era pelo... Era um projeto aqui do estado de São Paulo. Tô tentando lembrar um mapa. Era um mapa cultural. Enfim, né? Saia assim dos grandes centros e ia pra regiões. Regiões assim bem remotas, né? Tirando o centro aqui de... O centro de São Paulo e circuito assim de 100, 150 quilômetros, né? Saia bem em volta. Mas enfim, a gente foi numa cidade. Chegando lá e assim, era passado. Eu conversava, até ser o segundo caos. Eu conversava, né? Pra saber como que tava. Isso fazia parte do meu trato com eles. A companhia não era do estado de São Paulo, mas ela foi chamada pra poder fazer isso daí, essa itinerância. Chegamos lá, era dentro de um estádio. Estádio não, desculpa. Dentro de uma quadra, né? Do... Da prefeitura. O... Bom, eles receberam ali as coisas de luz, tudo. Eu conversei. Era uma cidade que ninguém me atendia. Foi bem complicado chegar lá. E quando chegamos lá, dentro desse... Dessa quadra de prefeitura, nada contra, mas só pra vocês entenderem o que era o tamanho do negócio. Era... O que eles tinham disponível pra mim? Tinha oito lâmpadas par. Oito lâmpadas par. Né? Dentre... Acho que eram focos mais concentrados. Enfim, gente, eu não lembro. Só lembro que era lâmpada par. Conclusão, fomos ver de onde a gente pegava o AC. Mais uma vez, conhecimento técnico, tá? Em elétrica. O AC era o mesmo local que... Era o mesmo quadro que abastecia todo o local ali. Ali tinha... Era um local da prefeitura, então tinha essa quadra, tinha biblioteca, tinha uma sala de estudos, tinha alguma coisa ali, porque acho que funcionava uma escola ali do lado. Enfim, funcionava toda coisa naquilo. E o quadro não ia aguentar. Então, assim, além de ter só oito pra poder trabalhar, o cara me monta um grid a dois metros de altura. A dois metros de altura. E aquilo era circo. Então, eles montavam uma... Eles montavam trapézio. Tinha uma estrutura gigante. Eu, assim... Ferrou de novo, né? Ferrou. Aí o... E ele já tinha montado tudo no meio. Tudo no meio. Eu falei, cara, primeiro que a gente vai ter que fazer. Vamos pegar, dividir isso daqui. Então, eu tive que cruzar ali. Dividir, né? Era uma mesa... Era uma mesa analógica. Não era a mesa de MX, era a mesa analógica. Não tem nenhum problema, porque eu me viro com o que tem. Eu aprendi a me virar com o que tem. Então, isso era... Acho que 2011, 2012 já. Ó, 2011, 2012. Peguei uma mesa analógica, tá? Pra você que vive aí reclamando. E daí fica... Ah, não tem DMC, não vai trabalhar. Não tem software, não trabalha. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai trabalhar primeiro. Vai entender primeiro a iluminação. Depois você faz essas coisas, tá? Então, só pra você entender. Daí eu pedi pra dividir. Era um hack com seis. Eu lembro até hoje. Era um hack GCB com seis. A mesa eu não lembro o que era. Deve ser GCB também, né? Porque era hack GCB. A mesa eu lembro muito bem que era GCB. E assim, aqueles hacks a gente não precisa nem falar como que tava, né? Enfim. Quem já trabalhou com hack GCB aí sabe, né? Que a gente tem que ser muito sensível mesmo. E o que eu fiz? Coloquei quatro cruzando pra tentar fazer o máximo possível. E... E coloquei no chão duas aqui, porque era... Era um, dois, três, quatro... Oito. Era isso mesmo. Era dois, dois. Dois, dois embaixo. Eu coloquei embaixo duas. Porque eu falei, essas de baixo eu vou direcionando pros espaços. A minha sorte, que o espetáculo, ele era todo direcionado em espaços. A minha sorte foi essa. E foi isso que eu fiz. Você imagina, né? Um... Um... Um trapézio ali montado. Um local que eles montavam ali que tinha... Sei lá. Seis metros de altura. Deve ter aquilo. Cinco, seis metros de altura. Fazendo com isso. Então, nós trouxemos, né? Esse grid um pouco mais pra trás. Foi... Ai, foi. Não foi fácil. Cheguei, conversei com a coordenação. Quase não se apresenta. Mas, assim... Era uma questão assim, ó. Nós chegamos até aqui. Por que a gente não vai fazer? Da parte deles, eles tiveram que tirar partes, né? Eles tiveram que deixar de apresentar uma certa parte, de certa estrutura, né? Do espetáculo devido a isso. Devido ao local não ter condições. Então, eles também montaram o que puderam. Então, eu falei... Então, eu tô com vocês. Dentro... Porque eles falam assim... Lê, se você falar que a luz não serve, a gente não vai fazer. Falei... Não. A gente vai fazer sim. Só que eu vou fazer assim, dessa forma. Eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou ter que ter um pouco de paciência de vocês também. Que eu quero que vocês entendam. Que a gente tem poucas coisas. Eu não posso ligar tudo junto. Porque senão pode cair... Gente, foi assim uma coisa. E aconteceu. E aconteceu. O elenco entendeu, né? Os diretores que viajavam junto, né? Que eram duas diretores de cena total, entenderam também. Respiramos o fone e vamos falar... Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. E foi o que fizemos. Tanto da parte de estrutura, da parte de elenco, quanto da parte técnica. Aconteceu. Aconteceu. E são situações que a gente passa, como eu falei anteriormente, que te ensinam muito. Hoje a gente ri, né? Eu encontrei com elas, com as meninas, com os rapazes, recentemente. Tem uns dois anos. E nós lembramos desse local. Foi muito engraçado a gente lembrar. Porque quando eu recebi aqui no meu trabalho, aqui eles tinham de tudo. Aqui eles tinham de tudo o que eles tinham pedido. Aqui eles não tiveram problema. Era o mesmo espetáculo. Eles não tiveram problema. Não tiveram nenhum problema aqui. Porque tinha tudo o que eles precisavam. Tinha pé direito. Tinha tudo, 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 tudo. E nesse local eles não tinham. E foi bem legal essa apresentação com eles. Eles são pessoas incríveis, né? Esse pessoal de circo é... Eu falo que é uma pessoa abençoada. Eu adoro trabalhar com o pessoal de circo. Amo, amo, amo. Amo todos eles. São fantásticos. E é a arte mais, desculpa, mais menosprezada que tem, né? Pelas leis de incentivo, tudo, enfim. Não vamos entrar no seu caso. Mas é só para você poder entender que essas situações que a gente passa, que são situações que a gente passa e fala, ufa, passou. E hoje eu lembro, né? Eu dou risada. Eu dou risada disso, mas que foi meio caótico. São situações que você fala, e agora? O que vamos fazer? Eu sei que, de repente, alguns poderiam ter cancelado. Só que assim, cara, você veio de tão longe. Aquele pessoal não tem acesso como a gente tem. Não tem acesso como os muitos, né? De nós que moramos mais próximos ou moramos em capitais, temos. É totalmente diferente. O acesso à cultura no Brasil, ele é complexo. Ele é complicado. Ele não é um acesso muito rápido. Eu acredito que outros países também, mas acho que aqui eu estou falando do Brasil, que é a nossa realidade. A gente sabe que é bem diferente. Bom, já contei dois casos aqui. Vamos terminar, senão esse vídeo fica muito longo. Vocês acabam incomodando. Então, deixa seu caos aí também. Deixa seu caos aqui embaixo também. Deixa seu joia. E aí a gente vai se falando. Beleza? Então, olha, cansei aqui um pouquinho. Eu já gravei várias vezes anteriormente, então me cansou um pouco aqui. Então, gratidão. Gratidão ser luz por ter ficado aqui até esse período. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Gratidão imensa. E bora? Bora iluminar esse mundo aí. Bora lá.